Olá gurias e gurises, tudo bem? As pessoas que tem a pele oleosa e que procuram por diquinhas rápidas e fáceis de fazer pra diminuir um pouco a oleosidade da pele ou então pra segurar aquela pele mais sequinha Quem tem a pele oleosa com cravos ou espinhas, essa máscara vai ajudar em muito Quem tem a pele oleosa poros dilatados também pode fazer E sabe aquela pele que saiu daquele processo da espinha e aí ficou aquelas manchinhas da acne? Essa máscara pode ajudar muito Então de uma a duas vezes por semana, tu vai usar apenas uma colher de sopa de argila preta Teria que ser a argila preta ou então a argila verde, mas de preferência que fosse a preta Vai misturar 5 gotas de óleo de melaleuca Esse óleo, quanto mais puro, melhor Tu encontra um bom óleo de melaleuca em casos de produtos naturais A argila preta, ela vai desintoxicar a pele e vai amenizar ali os poros Vai causar uma limpeza um pouco mais profunda A melaleuca, ela vai agir nos cravos, nas espinhas e nas manchas também Vai desencrustar aquilo ali tudo, vai deixar um pouco mais leve a textura da tua pele E aí na tua máscara ali, tu vai misturar água gelada Misturar até da liga mesmo, só que tem que ser a água gelada E tá pronta, é só aplicar no rosto todo, evitando a região de olhos E aí tu pode ficar ali por 15 minutos e retira É sempre bom fazer um teste antes, porque a pele pode ficar irritada, né? Tu que tá me assistindo, pode ter algum tipo de alergia ou com relação ao óleo de melaleuca Ou até mesmo a argila E infelizmente não sabe Então é sempre bom fazer a mistura, um pouquinho da mistura, né? Primeiro E aplicar em alguma região pra ver se a tua pele vai aguentar Sempre aplicar a máscara com o rosto limpo e seco E o vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Muito obrigada pela companhia Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo